Acima de tudo, aprendi que a mulher é capaz de muita coisa. A mulher é bem capaz de fazer notícia, fazer reportagens, fazer todo o trabalho que o homem faz. A mulher não pode se deixar levar, ser discriminada. Nós, mulheres, temos que estar mais ativas cada vez mais e ajudarmos a incentivar as outras mulheres que não têm a capacidade de se entregar à rádio para fazer esse trabalho. Incentivarmos elas para que desenvolvassem como nós.